Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o exame de urina 1, como que é feito na prática. Esse exame também é conhecido como EAS, que é os elementos, análise dos elementos anormais presentes na urina. Então, se você curte o assunto, bora para o vídeo. Esse tipo de material biológico, ou seja, a urina, é utilizado tanto para exame como urina 1, como também análise de urocultura, análise de clírense de creatinina, que seria a depuração urinária. E para isso é utilizado uma urina 24 horas, ou seja, a gente pede para o paciente colher essa urina em um mesmo pote durante 24 horas. A gente consegue analisar também o ácido úrico na urina, a gente consegue analisar proteína na urina, desmorfismo eritrocitário, ou seja, todos esses exames estão incluídos na análise deste material biológico. E através dele, eu posso classificar o funcionamento renal. Além disso, eu posso classificar também tipos de processos inflamatórios ou infecciosos. Mas o nosso objetivo aqui é explicar sobre o exame de urina tipo 1. Esse é um exame bastante solicitado por médicos, tanto na urgência quanto na rotina. E ele vai classificar, então, determinadas patologias envolvidas nesse sistema urinário. Então, o exame de urina 1 é dividido em três partes. Parte física, química e sedimentoscopia, que é a qual eu analiso no microscópio. Essa parte física nada mais é do que verificar a cor dessa urina, se ela está mais clara, se ela está mais escura. Se ela está mais clara, ela está mais diluída. Se ela está mais escura, ela está mais concentrada. Verificar a densidade dessa urina e verificar se essa urina está turva. Ou seja, se ela tem uma turvação, pode ser presença de leucócitos, pode ser presença de célula. Outra coisa, a análise da cor também pode classificar alguns distúrbios hepáticos ou biliares, pancreáticos. Que deixa essa urina com uma característica, uma tonalidade de cor um pouco mais intensa. Um laranja, às vezes até uma tonalidade amarronzada. É importante dizer que alguns alimentos ou alguns medicamentos têm a capacidade de modificar a cor dessa urina. Então, o analista precisa ficar atento e questionar o paciente se ele faz uso de algum medicamento. Já na análise química, dentro dessa fita reativa que a gente utiliza, a gente tem vários parâmetros que podem ser analisados qualitativamente ou semi-quantitativamente. Se a gente consegue observar a presença de glicose, leucócitos, hemácias, o pH, a gente consegue analisar corpos cetônicos, urubilinogênio, nitrito, dentre outros parâmetros aí. Então, nesse ensaio químico, a gente já consegue ter uma pré-análise. Por exemplo, se a gente encontra positividade no nitrito, pode ser que a gente encontre bactéria na sedimentoscopia. Se eu encontrar positivo para hemoglobina, pode ser que eu encontre hemácia na sedimentoscopia. Leucócito na fita, positividade de leucócito na sedimentoscopia. Então, embora essas três partes sejam diferentes, uma acaba complementando a outra. Já na sedimentoscopia, eu vou captar uma quantidade de urina, aproximadamente 10 ml, eu vou centrifugar essa urina e vou obter, então, o sedimento. E nesse sedimento, eu vou fazer a pesquisa de componentes celulares, basicamente. Eu vou analisar a presença de leucócitos, eu vou analisar a presença de hemácias, bactérias, células, parasitas, cristais, cilindros, dentre outros componentes. A presença desses elementos e do excesso desses elementos pode classificar algum tipo de patologia. Uma das mais comuns que a gente consegue analisar no exame de urina 1 são os processos de infecção urinária. E é importante dizer que no exame de urina 1, eu consigo determinar, sim, se existe o processo de infecção urinária e se existe o bactéria ali naquela urina. Mas eu não consigo determinar qual é esta bactéria. Para isso, nós temos um outro exame chamado de urocultura, o qual proporciona o crescimento daquela bactéria no meio de cultura in vitro. E em conjunto com essa urocultura, normalmente o médico solicita um ATB. O que seria isso? Um exame de antibiograma, o qual na urocultura eu determino qual é a bactéria e no antibiograma eu consigo determinar quais são os antibióticos que são sensíveis àquela bactéria e quais são os antibióticos que são resistentes àquele microorganismo que está ocasionando aquela infecção urinária naquele momento. Já que entendemos tudo, vamos então direto à prática. Música 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 E se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e também lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Música Música Música